Olá, meu amigo, minha amiga. Para muita gente, o ano está começando agora, tá? Segunda-feira, uma semana praticamente após o ano novo, tá? Hoje já é a terça-feira, segundo dia do ano, teoricamente, né? Que o pessoal tirou a primeira semana aí para descansar, muita gente, né? A gente continuou aqui, de forma indireta, sempre trabalhando. Mesmo que de férias, a gente responde, a gente conversa. E eu queria perguntar para você, qual o objetivo que você tem para esse ano novo, tá? Ano de 2019, o que você espera para esse ano? O que você espera para a sua saúde? Quando a gente vê que quando tem um cachorrinho doente na nossa casa, a gente não mede esforço. A gente vai atrás, a gente procura um profissional de qualidade, a gente procura dar atendimento para ele. Mas e no seu caso? Você vai esperar você ficar doente para poder correr atrás e ver o que está acontecendo no seu corpo? Muitas vezes não. Muitas pessoas têm, o primeiro sintoma que elas têm é, por exemplo, o infarto, tá? Muitas vezes eu atendo o paciente assim, infelizmente. O paciente, às vezes, é só tabagista, é etilista só, entre aspas, né? E acha que assim, ah, não tem nenhum problema de saúde, não precisa ir ao médico. Eu não sou de procurar médico, doutor, eu não sou de ir atrás disso. E o primeiro sintoma, muito caso, eu atendi essa semana mesmo, o paciente, infelizmente, era tabagista, etilista, né? E o primeiro sintoma que ele teve foi a dor no peito. A gente realizou o eletrocardiograma e viu que ele estava tendo um infarto agudo do miocárdio. Então, não deixe para ter esse primeiro sintoma. Procure sempre um profissional para acompanhar a sua saúde, tá? Porque, hoje em dia, existem muitos exames que a gente pode prever, nem todos conseguem ver certinho o que está acontecendo. Então, muitas vezes você faz alguns exames aí, hemograma, ureia, creatinina, aqueles exames mais padrões, e não descobre o que está acontecendo com você. Existem alguns exames que a gente pode fazer dependendo da sua queixa, do que você quer descobrir, do que a gente está procurando em você, que vai mais a fundo e a gente consegue descobrir. Inclusive, atualmente já existe até exame de saliva, que é mais caro, geralmente o convênio não cobre, mas que nos Estados Unidos vem sendo usado muito para exames hormonais, por exemplo. Então, são exames mais específicos, dependendo da sua queixa, o médico pode pedir para você. No caso aqui na nossa clínica em corpo, geralmente a gente realiza assim, tá? Então, fique esperto, cuida da sua saúde, porque ninguém mais vai pensar nisso. Só você tem que saber o que é bom para você, tá bom? Então, até mais, um abraço, se você gostou, curte aqui o vídeo e compartilha aí no WhatsApp com seus amigos e seus amigos, tá bom? Um abraço!